De volta com o nosso Você Bonita pra essa delícia, olha, quiche low carb, cheia de segredinhos. Olha como tá linda, ainda Caprese, que é a minha favorita, com o nosso querido chefe, Yuri, já... Não, eu preciso ler porque esqueci. Jarus, que vícios você tem. Isso, maravilhosa. É uma palavra um pouco... Sopa de letrinhas. Sopa de letrinhas, é isso, tô bem. Bem-vindo, graças a Deus. Muito obrigado. Quando você tá aqui, a gente adora, porque é a sua culinária. Eu adoro, eu agradeço o convite e a oportunidade. Diga-me a história daqui. Conta já? Ah, pode, não, será que não? A Glaucia tá curiosa lá falando. Seguinte, quiche é a torta francesa, inventada na França, criada na França, porém Caprese é um termo pra uma culinária de Capri, na Itália, que é feita com mussarela, normalmente de búfala, tomatinho e manjericão. Então, quando você come uma pizza Caprese, mas geralmente é essa combinação, então a gente vai juntar os dois países aqui. A quiche super francesa com um recheio muito italiano, um sabor muito mediterrâneo, fresco, bom pra quem é vegetariano, não tem carne. Ah, é verdade. Não, esse queijinho, e ela ainda é refrescante, ela é cremosa, vai faltar só um vinho, aí você escolheria francês ou italiano, Yuri? Eu escolheria italiano. Eu acho que eu escolheria italiano também por causa do tomate, da acidez e etc. Como eu disse, a quiche, ela é uma base, e essa base é super versátil, você vai ver, e ela tem um creme e o recheio nada nesse creme. Então eu vou ensinar o recheio e a base, e, perdão, o creme e a base, e o recheio fica por conta de quem quiser. Veja o que você tem em casa, só não deixa de preparar. Pode fazer com atum, pode fazer com palmito, nossa, muita coisa. Tudo que possa ficar ali paradinho dentro do creme, o que interessa é esse creme. Bora lá. A quiche, depois eu vou falar sobre, posso falar já, né? A quiche, normalmente, é uma torta baixinha, tá? Ela é fininha, e essas formas aqui são de quiche. Certo. Tá? Só que quando a gente vai fazer uma adaptação italiana, o italiano é mais generoso que o francês, no empratamento, né? Verdade, é. Então, a gente pode fazer como aquela da mesa que a gente já mostrou, que é mais gordinha, mais alta, porque ela vai comportar as mussarelas inteirinhas e fica mais interessante. Entendi. Então, você vai fazer uma releitura, um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, com as melhores partes de cada um. Porque essa quiche, ela seria individual, porque ela é muito baixinha. Entendi. Então, pra fazer pra família, pra não ficar muito larga, a gente faz um pouquinho mais alta. A forma, então, mais alta. Vai render, a quantidade vai render uma daquela? Uma daquela. Maravilhoso. E é um aro de 24 centímetros. Então, as linhas entre 24 e 26, mas tá valendo fazer, depois eu vou mostrar onde eu vou fazer. Bora lá. Vamos lá? Estou já com fome. Seguinte, massa. É muito fácil. É. É fácil, mas é eficiente. Aqui eu tô usando a medida que vocês vão ter lá, que eu não lembro, de farinha de amêndoas. Eu não tô usando de amêndoas, eu tô usando de castanha de caju. Tá. Pode usar. Não vai ficar gostoso com amendoim, por conta do sabor do amendoim. Sim, mas poderia, poderia. Então, aqui eu tô usando de castanha de caju, porque ela é mais fininha do que de amêndoa, então eu acho que ela fica mais densa e tal, pra massa ficar legal. É muito saborosa, né? É muito saborosa. Mas pode usar de amêndoa, de castanha de caju, de castanha do Pará, etc. Certo. Pode botar fibra de... Não pode, porque a gente quer uma massa crocante. Certo. Então, a massa, essa é a dificuldade que eu vou te mostrar, ó. Manteiga. Pode usar gui, pode usar azeite. E se a pessoa quer reduzir muito a caloria, ela vai usar clara de ovo, tudo na mesma medida, porém, essa é a que fica crocante. Se a pessoa quer com aquela cara de quiche mesmo... É, e tem que ser exatamente assim. Mas se ela precisar dar uma enxugadinha nas calorias, ela coloca clara. Exatamente. E pode botar metade de cada, um pouco de cada, enfim. E você emagreceu mais. Gente, essa pessoa... Pior que não, eu tô no mesmo peso. Você entende tudo de dieta. Gente, é impressionante. Você estuda muito isso, né? Eu estudo muito, Carol. Hoje você... Eu sou muito pesquisador. Faz sozinho, assim. E tô estudando nutrição, né? Mas assim, eu acho que... Mas você tá? Tô, faz tempo. Ué, eu não sabia. Você não sabia? Gente, eu não sei que eu tenho algumas coisas que eu penso assim por conhecer e com o que você me conta, mas que Máximos faz muito bem. É, faz tempo. Vai completar bastante o seu trabalho. Desde a pandemia, no EAD... Olha, gente, seguinte. Eu coloquei na receita alho em pó. O que é isso? Ou cebola em pó ou os dois. É o alho ou a cebola liofilizados. Não é aquele creme que a gente compra no supermercado que faz sopa. Não, aquilo tem amido. É o alho liofilizado. Ele pode entrar no creme ou pode entrar na massa. O nosso vai entrar na massa, que eu acho mais gostoso. É um tempero? Então, você vai... Depois você vai comer a massa, você me diz se você sentiu uma coisa especial. Então é assim, ó. A gosto. E hoje a gente encontra bem fácil. Super fácil. O alho e a cebola. É, super fácil. E eu tenho uma dica que eu dou pra todo mundo, que é pra testar se tem amido. Você sabe como faz? Não. Você compra iodo na farmácia. Iodo. Que vende no frasquinho, pra machucado, etc. Você pega o que você quer e pinga umas gotas de iodo. Se ele ficar roxo pra preto, tem amido. Porque iodo reage com amido. Se ele ficar com a cor do iodo mesmo, é puro. Então você tem como saber. Tá? E aí, se a marca diz que não tem lá no rótulo, você faz um teste, às vezes misturou. Exatamente. E aí, se misturou, você não usa. Vai pra outra marca, né? Que seja mais pura. Arrasou. É lógico, gente, que a quantidade de amido numa colherzinha é muito pouca. Mas se você quiser... Pro negócio todo. Não, imagina, imagina. Mas quando a gente tá falando de coisas maiores, de receita... E, por exemplo, quem faz chote de cúrcuma, chote com gengibre, fazer um chote com amido é meio complicado, né? Então, você vai sair do jejum... Aí, é outra história. Gente, essa é a massa. Pode ser que tenha amido na cúrcuma? Fubá. Muito comum. Tem que testar. Então, assim, tem que ter um vidrinho de iodo em casa pra pingar umas gotinhas. Você testa tudo. Dá pra testar até adoçante, gente. É. Tá? Ficou roxo. Por que ele me contou isso agora? Ah, pronto. Vou te dar um vidrinho de iodo. Meu Deus, vai virar uma folha, vai virar um laboratório na minha casa. Olha, Carol, a massa é essa. Eu tô com a mão limpíssima, tá? Se eu... Ela fica. Isso daqui é só espalhar na forminha, da maneira como você quiser. Eu faço de uma maneira muito artesanal. Fica bacana, né? Ontem eu tava assistindo podcast no YouTube e fazendo todas as massas que eu fiz. E assim, ó. É só isso. É, gostoso. Ainda é, né? Isso. Essa quantidade de massa tem que dar pra um aro daquele. Tá. Tá na finura certinha. Se não deu, é porque tá muito grosso. Você vai apertando. Tem que fazer. Legal. E aí, só pra completar o assunto da massa, você vai pré-assar por 10 minutinhos até ela corar levemente. Certo. Então você vai ligar o forno uma vez. Pré-aquece o forno, coloca a massa toda bonitinha no forno, pré-aquece antes de começar a dourar. É só pra ela realmente ficar crocante. Não precisa nem fazer os furinhos. Não precisa furar, não precisa fazer nada. Entendido. E aí, tem um segredo pra quando tirar do forno que eu vou contar daqui a pouco. É lógico. Mais televisivo, impossível. Volto já pro segredo. Pra outros, né? Porque essa torta, olha que bacana. Agora, vocês prestaram atenção nas dicas do Yuri. Olha só. Você piscou e eu terminei a tortinha. De verdade. Fiz aqui, de verdade. Você vê ao vivo, né? É, fiz. Então, isso vai pro forno pré-aquecido, 10 minutinhos. Começou a dourar a tira. Vai tá quebradiça. É assim mesmo. É assim. Tá bom? Tá bom. Mas, eu reservo aqui, porque eu tenho mais uma coisa pra explicar. O creme. O creme. Como é feito o original? Com creme fraîche. O que que é isso? É um iogurte feito à base de creme de leite. Não temos no Brasil. Não existe. Então, ele seria um iogurte, mas em vez de ser feito do leite, feito a partir do creme de leite. Esse é o original francês. Entendi. O que que a gente vai usar aqui pra reduzir as calorias? Praticamente um quarto. Iogurte. Iogurte. Ou seja, eu não vou ter a gordura do creme fraîche, mas vou ter o saborzinho azedo. Entendi. E toda a textura, né? E tá tudo certo, fica uma delícia. É. E é mais barato também. Mais barato, mais saudável, enfim. Tudo. Agora, quero fazer com creme de leite. Pode? Mesma medida. Quero fazer com creme de ricota. Pode? Pode. Cream cheese. Pode? Ah, tudo tá. Tudo pode. Tudo ali. Tá? Creme de leite a partir do de lata. O de caixinha é muito pouca gordura e não vale a pena. Entendi. Dois ovos e uma gema. Presta atenção. Por quê? Porque você vai separar a clara. Pra quê? Conto depois. Segredo. A base da quiche é o creme que você escolher e esses ovos. E acabou. Aqui eu tenho a base da quiche. E aqui não erra mais. Se fizer isso, não erra mais. Não. E é isso que vai coagular e formar aquela parte bonita ali da torta, que não tem farinha, não tem massa, não tem nada. Isso daqui é muito simples. Mexo. A ideia não é fazer espumar. Se eu bater muito, vai formar bolha e vai crescer. Eu não quero que cresça. Entendi. Então é o suficiente pra misturar só pra homogeneizar. Então temos dois ovos inteiros e uma gema. Uma gema. Essa gema, basicamente, é pra aproveitar, porque eu vou precisar de uma clara separada. Entendi. Tá pronto. Aí eu sugiro colocar um pouquinho de queijo ralado, porque vai ajudar na liga. Não quer colocar? Não coloca. Gente, a quiche, o creme da quiche, o sabor mais tradicional, noz moscada, que eu aconselho sempre a ralar na hora. De verdade, o sabor é muito diferente. É. De quando você... Ela combina com o creme branco, né? Exato. Com o queijo e tal, então... Então aqui, à vontade. Ai, arrasou. Aqui, eu vou colocar um pouquinho de sal. Eu sugiro, pro meio da quiche, colocar alguma erva seca. Então aqui eu tenho manjericão seco. Ótimo. Tá? Que combina com... Independente do recheio. Tá. Alguma erva sequinha. Seca. Tá? Porque eu vou usar a fresca, porque o meu recheio é capresa. Sabe o que que deve ficar bom agora, você falando de coisa? Eu já lembrei. É... Salmão. Aquele salmão defumado. Será que vai ficar bom? Eu juro. Minha mãe tá em casa. Mãe, pai, um beijo. Ela vai dizer... Eu olhei pra uma torta e falei assim, isso aqui é a cara da Carol. Então eu já tô me convidando pra próxima. É uma cheesecake salgada com salmão defumado por cima. O que que você acha? Você super acertou, porque você me conhece muito. Eu já fiquei pensando no salmão defumado. Claro que ele tem um pouquinho mais gordurinha do que isso que a gente tá fazendo, mas é uma receita diferente, especial que... Mas você compensa, porque daí a massa vai ter menos gordura. Ah, então você já tá convidado pra voltar pra essa próxima. Muito bom. Gente, esse é o creme da quiche. Se eu quiser botar presunto em cubinho, frango desfiado, carne moída, miúdo de boi... Tudo. Tudo, tá? Tudo pode virar uma quiche. Esse é o creme. Então, separo. Ok? Eu tenho que ir lá e já volto, porque daí você vai contar por que a gente deixou uma clara de ovo, que é um segredo, e como é que a gente coloca todo o recheio que nós escolhemos. Não dá pra perder, que hoje eu falei, tá vendo? Estamos ao vivo, nessa sexta-feira. Quem tá emendando o feriado não tá perdendo o nosso conteúdo, que a gente entrega tudo. Vamos lá, meu querido. Próximo passo da nossa receita, que tá bombando. Tirei a massinha do forno, tá pelando. Eu venho com aquela clara que eu reservei e pincelo em toda a superfície. Isso vai selar a massa pro recheio líquido que eu vou colocar em cima, não desmanchar a massa. Só isso já vale vocês me seguirem, porque é essa a dica. Eu acho que valem mesmo. Mano, a do iodo, essa todas, né? Ah, pois é. Então. Aí, Carol, seguinte. Eu escolhi caprese. Então você pincela nela toda. Pincela. E ela já vai... Tá muito quente, acabou de sair do forno. Ela meio que vai cozinhar, formar uma película. Vocês vão entender por quê. Coloco aqui, ó, sem muito critério, o que eu quiser. Os tomatinhos inteiros não liberam água. Se eu for cortar pela metade, preciso tirar as sementes, que senão vai molhar muito. Mas também não tem muito segredo. Mussarela de búfala em nozinho ou queijo que você tiver. Queijo Minas. Manjericão fresco. O manjericão não gosta muito de forno. Então ele precisa ficar submerso no creme. Tá. Se botar por cima, ele vai queimar. Vai queimar. E aí eu venho com o creme, na massa que eu selei, e só faço isso. E aí, Zé? O recheio vai ficar boiando. E aí eu vou levar pra assar num forno, o mesmo forno que eu acabei que tava assando a massa. Eu não desligo ele, é muito fácil, muito simples. Tá, que é muito rápido. E aí ele vai assar ali uns 20 minutos. Demora mais do que a quiche tradicional, porque o iogurte tem mais água. Se você quiser mais douradinha, liga o tostador por cima. E é isso daqui. Eu fiz uma frescura ali e coloquei um tomate em rama bem no meio. Ai, acho lindo. Eu também acho bonito. E aí, só que quando eu coloco o tomate em rama, eu preciso fazer ela um pouquinho mais funda ou saber que ele vai ficar muito pra fora e que ele pode dar uma tostadinha. Tá, mas esse caso ficou bem lindo. Ela ainda enfeita, gostoso. E aí você vai querer experimentar. Eu quero agora já, quase queimei a largar. Tá quentinha? Gente, olha que máxima essa receita dele. Agora dá a dica pra descongelar, se a gente quiser congelar. Cinco dias na geladeira, congelado no congelador comum um mês, no freezer três meses. Ok. Tira, pode, se for pequenininho assim, vai direto pro micro-ondas um minutinho e acabou. É, sério. Sensacional. Porque as oleaginosas descongelam diferente do trigo. Do trigo. É muito fácil, tá? Micro-ondas. E uma grande daquela, deixa de uma noite pra outra na geladeira e aquece e acabou. Tá? E eu aconselho quem vai fazer a pequenininha assim da quatro. Tá. Ou uma grande daquela. Eu aconselho a fazer já várias e deixar... Não, isso aqui com uma salada. Não, gente. Exatamente, com uma salada de rúcula. Nossa, que delícia. E um balsâmico. Venha, Yuri, você é demais. Olha, você tem que ensinar a gente a fazer balsâmico sem amido. Ah, sem açúcar. Você sabe? Claro. Claro. Simples assim, gente. Então, na próxima, já vamos colocar aí essa sua torta que você falou com salmão. E você, de quebra, ensina um aceto balsâmico pra gente. Ou uma redução, enfim. Vai ser um prazer. Só que sem amido. Porque quando a gente lê lá atrás, bom apetite. Sempre tem caramelo, não sei o que. Tem, exato. Não, mas dá. Claro que, assim, quando a gente fala em vinagre balsâmico, obrigatoriamente ele é de Modena na Itália. Sim, só pode ser aqui. Então é típico, tipo balsâmico, né? Mas podemos. Podemos, né? Eu tô rezando pra você gostar. Você acha que eu não vou gostar? Não sei. Eu sei que você gosta de tomate. Ih, Yuri. Eu amo. O que você achou do iogurte? Fala sério. Não, tô falando a verdade. Porque provavelmente você não comeu com iogurte ainda. Perfeito. Essa massa fica muito boa, hein? Fica, né? Tem que você falou do tempero na massa. Exatamente. Crocante. Dá um sabor. E fica crocante. É. E aí, se a pessoa quiser fazer uma torta doce, é só ela colocar um pouquinho de adoçante na massa. Claro que não bota nem tempero, nem sal. E ela tem uma base aí pra uma torta de morango, pra uma torta de limão. E essa base fica crocante. Com amêndoas fica mais crocante ainda. Mas eu queria que ela ficasse... Posso mostrar? Ó, inteirinha. Aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue mostrar o... Eu vou mostrar... Você quer mostrar que parte da sua? Nenhuma, porque... Aqui, ó. Mostra a sua, que tá mais bonita. Ó, eu cortei o pedacinho. Tá vendo? Olha que fofinho. É. Delicioso. E aí, se a pessoa fizer numa dessa que não tem fundo removível, como essa... Desculpa, eu não sabia se podia mexer. Não lembro, não. Decoração. Não aconselho desenformar, tá? Tá. Porque ela é muito delicada, massa, porém, ela gruda no recheio. Não, entendi. A hora... É. É melhor servir assim, ter uma que é bonita pra servir na mesa. Se você não vai ficar seguro... É, porque se você vai querer desenformar, pode ter algum acidente. Agora, me conta uma coisa. Estão perguntando se a gente pode trocar o alho que você usa em pó, né? Pelo alho cru, alho normal. Não, não funciona, porque ele vai liberar água, tá? Então, eu aconselho a colocar algum temperinho em pó. Pode botar um pouquinho de cúrcuma, um pouquinho de páprica, tá? Se quiser temperar a massa. Como a castanha já é muito saborosa, nem precisa, mas podemos. É. Perfeita. Enfim. Quero tudo. Ficaria aqui, né, Glaucia? Aí, no final, quem assistiu desde o início, então, viu que hoje, Yuri fez uma brincadeira e uma releitura. Afinal, a Kitsch também tem outros ingredientes. Ela é francesa, mas com um recheio tão, tão, tão italiano, você juntou os dois países e, de acordo com ele, pra quem gosta do vinhozinho, já sexta-feira mais tarde, você escolheria um italiano. Tá tudo certo. É isso aí. Parte o final de semana, né, meu querido? Que bom que você gostou. Fique feliz. Parabéns. Adoro que você traz sempre referências, você é estudioso. Ele fala seis línguas, ele sabe tudo, vocês não estão entendendo. Isso aqui é uma, juro, um intelecto sempre muito especial. Eu gosto muito de vir aqui, porque eu sei que é o seu tipo de alimentação, então eu te trago alguma coisa que é do seu cotidiano, né? E ajuda muita gente que tá do outro lado, tentando comer uma coisa muito gostosa e tentando diminuir aí o trigo, a farinha, mas manter o sabor, né? Pode guardar pra mim, tá? Isso daqui pode fazer pro dia dos namorados, né? Aproveitar, fazer, né? Também, ó. Ai, gente, acho uma delícia. Faz, deixa congeladinho. A gente vê que os ingredientes ainda tem um custo baixo. Tem, super. Pra render tanto. Super. Querido, ó, deixa eu passar o seu Instagram aqui, que é arroba iurilowcarb, arroba iurilowcarb, tudo junto. E lá no YouTube, iurilowcarb, também, vocês já encontram todo o trabalho desse grande chefe que realmente arrasa e entrega tudo. Te espero, não demora. Com certeza, muito obrigado. E pode guardar mais, porque eu vou levar na estrada. Tá bom. Obrigada, querido. Obrigado, você. Um beijo, beijo nos seus pais também. E aí E aí E aí